Beleza, beleza, começando mais um novo velho punk pela Cabaré Rádio, eu sou o Larrieta do Companhia, nessa sexta-feira, dia 4 de março, é, amigos, 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 e o programa de hoje é em homenagem ao grande, grande Mark Leningham, é, vocal lá do Screaming Trees, que também tem uma carreira solo brilhante, enfim, nos Day Show, no último dia 22 de fevereiro, e aí a gente vai fazer hoje uma homenagem, passear por toda a sua discografia, né, revisitar os discos e faixas lá dos bass, da carreira solo dele também, e dos Screaming Trees, né, que é a banda que tá rolando de fundo, que vai rolar todo o programa, né, o clássico disco Sweets Oblivion, e é isso, e o módulo pós-punk para aqui nacional hoje já tá mais curtinho, pra gente poder visitar, revisitar bastante aqui a carreira do Mark Leningham, né, só esse, três musiquinhas agora do módulo nacional, e na sequência a gente já começa a homenagem ao Mark Leningham, ah, começamos muito bem com a Titãs, né, aquele clássico disco deles, Grunge, né, o Tito Anomaquia, com produção do Jack Indino, né, o cara que produziu lá o primeiro disquinho do Nirvana, o Blitz, né, veio ao Brasil para produzir com os Titãs e o Tito Anomaquia, e fez uma participação especial nesta canção chamada Disneylândia, sensacional. Na sequência vamos lá pra Fortal, mais precisamente Fortaleza, a galera radicada em São Paulo, do Jonathan Doll e os Garotos Solventes, uma cena, né, de Fortaleza muito peculiar, né, táxi, né, a parada do comércio ilegal, né, a parada do sexo infantil que rola lá em Fortaleza, né, enfim, ah, coisas da cidade de Fortaleza, barra pesadíssima. E fechando, vamos pra uma bandinha nova aqui no Novo Velho Punk, a Debbie and the Mentals, que é bem grunge também, bem bacana o som deles, a gente vai ouvir com Debbie and the Mentals, a Blending, é isso, curte os sons aí, até daqui a pouco! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.